Muito bem, feito o primeiro sorteio. Vamos para o segundo sorteio, que é... Vamos! Uma lata de tinta de 18 litros. Uma lata de tinta de 18 litros. Oferecimento Casa das Cores, Avenida Capitão Nito Monsim, bem de frente ao quartel. É, é facinho. Uma loja grande, linda, maravilhosa. Valendo! Vamos saber. Quem será o sorteado? Tem as baquetas. Olha aí, a Dalila Leal. O final do telefone dela é o 1493. Dalila, parabéns! Parabéns! Você acaba de ganhar uma lata de 18 litros da Casa das Cores. A cor, você que escolhe. Passa lá. Dalila, na hora que você retirar, tira uma foto e manda aqui para a gente, para a gente postar aqui para o pessoal ver, tá bom? Manda para a gente.